Aqui a Juventus ficou a um golo dos quartos de final, mas não mais se alterou o resultado. Apesar deste grande golo de Cristiano Ronaldo, a Juventus está fora da Liga dos Campeões. É o tema que abre a nossa Liga Douro. Está de volta a Liga dos Campeões cinco meses depois, mas está fora da competição Cristiano Ronaldo, Jorge Amaral, Otávio Lopes, João Malheiro e Fernando Mendes. Boa noite aos quatro. Otávio Lopes, mais uma grande exibição de Cristiano Ronaldo. Não foi suficiente para a Juventus, para o Internacional Português. O que é que isso significa em termos de carreira para ti? Boa noite. Pode significar a saída da Juventus. Os tubarões do Paris Saint-Germain já andam aí a tentar contratar Cristiano Ronaldo. Não é a primeira nem a segunda vez que o tentam fazer. Ou a Juventus muda e põe jogadores à altura de Cristiano Ronaldo, porque há muitos jogadores que estão na Juventus que não têm nem de longe nem de perto metade ou um terço ou 25% da categoria de Cristiano Ronaldo. E Cristiano Ronaldo está a sofrer com isso. Ganham o campeonato, é verdade, mas a Juventus sempre disse e um dos objetivos da Juventus ao contratar a Cristiano Ronaldo era ganhar a Liga dos Campeões. Já vai no segundo ano é que a Juventus não chega à final e a culpa certamente não será por causa de Cristiano Ronaldo, mas sim por alguns dos jogadores que o rodeiam, que não têm categoria para jogar ao lado do jogador como Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, inclusive, hoje bateu um recorde com mais de 100 anos na Juventus. É o jogador, nesta altura, o internacional português com mais golos numa só época. São 38 ao serviço da Juventus. João Malheiro foi insuficiente. Concordas com o Otávio quando diz que esta Juventus não é suficiente para Cristiano Ronaldo? Bom, para consumo interno é, seguramente. Também não é difícil. A Juventus é, enfim, a crónica vencedora do campeonato transalpino. Agora, eu estou triste, naturalmente, porque, quer dizer, com uma fase final pela primeira vez disputada em Lisboa, portanto em Portugal, sem Cristiano Ronaldo, convenhamos, não é a mesma coisa. E, portanto, ainda por cima, anote-se, quer dizer, um jogador que faz dois golos numa meia-final, ser eliminado é qualquer coisa de cruel, não é? Neste caso, nos oitavos de final, sim. Sim, ou nos oitavos de final, peço desculpa. Claro que sim, claro. Nos oitavos de final. É este problema da interrupção que baralha um pouco as coisas. Mas sim, mas para, digamos, a última fase que vai ser disputada num método absolutamente novo e original. Agora, estamos a falar de um pentacampeão europeu, é que, para quem não tem a memória em dia, o Cristiano Ronaldo já venceu cinco vezes a liga dos campeões. Mas não tem nada a provar? Não, quer dizer, uma pelo Manchester United, quatro pelo Real Madrid, que hoje também foi eliminado. E, portanto, não, claro que o Cristiano Ronaldo fez a sua parte, então, no jogo de dois, seguramente fez a sua parte. Agora, repito, nós, portugueses, lamentamos muito que o Cristiano Ronaldo não esteja nos próximos dias aqui em Lisboa para disputar a fase final, chamemos-lhe assim, da Champions. Fica a perder esta fase final inédita pelos contornos em Lisboa com a ausência de Cristiano Ronaldo, Jorge? Claro que sim, mas vamos ter. Boa noite a todos. Mas vamos ter um guarda-redes português. O António Lopes certamente estará cá para sair uns entre os outros. Vamos ter também Bernardo Silva e João Mancelo, por exemplo. Vamos ter certamente bons jogadores e bons jogos. É claro que, para Cristiano Ronaldo, este não conseguir chegar a finais juntamente com os Juventus não parte do núcleo que ele tem sido, como se deve calcular, sempre uma mais-valia quase em todos os jogos e para os Juventus. É claro que há aqui uma carga competitiva que está a faltar aos Juventus para encarar determinados jogos, em determinadas competições. Se calhar está habituada a ganhar facilmente, digamos, o Campeonato de Itália. Depois chega a esta porta, não perdeu propriamente com o Manchester City ou com o Barcelona ou com o Real Madrid. Perdeu com o Lyon. Uma equipa que não quer dizer que não tenha bons jogadores, como é Juventus, mas se calhar vale mais com uma equipa do que propriamente a Juventus. É uma pena, mas, digamos, a imagem e a capacidade de Cristiano Ronaldo é intacta. Fernando Mendes, rapidamente, para avançarmos, esta eliminação na Liga dos Campeões pode levar Cristiano Ronaldo a ponderar o futuro na Juventus? Pode levar. Cristiano Ronaldo tem objetivos e os objetivos devem ser onde quer que esteja, mas objetivos altos. E já se viu que a Juventus é para consumo interno também, em termos europeus, fica sempre pelo caminho. É a minha equipa que joga mal, atenção. É a minha equipa que joga mal. Tem bons jogadores, mas jogava mais que o outro, o Alegre, salvo o erro, jogava muito mais, jogava o dobro do que joga esta equipe. E o Cristiano Sosa aí não pode andar com aquilo às costas. Anda, vai andando, vai andando, mas precisa de ajuda também. Foi eliminada a Juventus da Cristiano Ronaldo. São mesmo 5 segundos, não querendo absolver, nem pouco mais ou menos, a má campanha europeia do Benfica esta temporada, de resto como as duas anteriores, que foram paupérrimas, queria só notar... O Leão estava no grupo do Benfica, era isso? E o Leipzig, são duas equipas que estarão aqui. Já tem justificação. Já tem justificação. A Juventus que foi hoje eliminada, tal como o Real Madrid, vamos voltar agora ao futebol português, com um caso fora dos relevados, mas que está relacionado também com o futebol português. Rui Pinto vai ser libertado. O coletivo de juízes que vai julgar o pirata informático no Campos da Justiça decidiu a libertação de Rui Pinto, que terá sido o responsável pela espionagem ao Benfica. A Polícia Judiciária foi notificada para libertar Rui Pinto. O Ministério Público opôs-se à libertação do pirata informático. A procuradora Marta Viegas pronunciou-se contra a alteração da medida de coação. Por sua vez, a juíza Margarida Alves justificou a libertação com a contínua e consistente colaboração com a Polícia Judiciária e o sentido crítico do criador do Futebol X. O pirata informático estava em prisão domiciliária no anexo junto à sede da Polícia Judiciária desde abril. Vai ser julgado em setembro por 90 crimes, incluindo sabotagem informática, assado o Sporting e tentativa de extorsão ao fundo de enversimento da OEM Sports. Otávio Lopes, o Benfica deve ficar preocupado com esta deputação? Desde que o Rui Pinto apareceu, que o Benfica anda preocupado. E agora muito mais tem de estar. Ninguém pode esquecer que há tempos, numa entrevista a Der Spiegel, o Rui Pinto meteu o... Disse isto. Veja o maior clube português. É como um povo cujos braços atingem toda a elite do país. O clube está tão intimamente ligado à polícia, às agências policiais e à política. Recebem regularmente bilhetes VIPs para os Jogos do Benfica. Seria um enorme conflito de interesses se eles tivessem a examinar seriamente o clube. O Rui Pinto agora está solto. O Rui Pinto está a colaborar com a Polícia Judiciária. E se uma... Foi um dos motivos para a libertação. Certo. E se o Manchester City, o Ronaldo, a Isabel dos Santos, e não sei quantos estão... O Rui Pinto foi capaz de demonstrar, traspas, alegadamente, todas as alfas... O Messi também. O Messi também. Todas as falcatruas em que estiveram metidos em relação ao Benfica. Então, foi por demais. O Benfica chegou ao ponto disto. Em 2018, se não me engano, há dois anos que o Futebol X não estava inactivo. Alguém do Benfica inventa uma conta no Facebook e escreve qualquer coisa para... Uma conta no Facebook chamada Futebol X e escreve, apanha-me se puderem. Se puderem. Essa pessoa trabalhou no Benfica até há pouco tempo. Foi demitido do Benfica. Portanto, o Benfica é que tem razões para estar preocupado porque agora que o Rui Pinto abriu todos os discos que tinham sido... Os discos informados que tinham sido apreendidos na Hungria e está a colaborar ativamente com a Polícia Judiciária, aí o Benfica tem de estar com as orelhas bem atentas, com as orelhas bem vermelhas, porque sabe-se lá, além daquilo que já foi revelado, em que mostrava uma teia de cumplicidades do suporte de Lisboa e Benfica, de Luís Felipe Vieira, que queria dominar o futebol português, queria dominar os mídias, queria dominar os tribunais, queria dominar tudo e mais alguma coisa, aí o Benfica tem razões para estar preocupado. Em mesmo caso, para dizer, há ali uma seta apontada, não é a instituição do suporte de Lisboa e Benfica. A instituição do suporte de Lisboa e Benfica não tem culpa dos dirigentes que a dirigem, não tem culpa disso. A instituição do suporte de Lisboa e Benfica não merecia ou não merece aquilo que Luís Felipe Vieira, e os meios mostram isto, está a fazer à instituição do suporte de Lisboa e Benfica. Luís Felipe Vieira tem de ficar muito e muito preocupado com esta libertação de Rui Pinto. Queria ou não pressão sobre Luís Felipe Vieira esta libertação de Rui Pinto, João Malheiro? Já lá vou. Em primeiro lugar, deixa-me dizer o seguinte. como cidadão e como benficista, porque estou aqui nessa qualidade. Estamos num Estado de Direito. Estando num Estado de Direito, a Justiça funciona. E, portanto, se Rui Pinto foi libertado... Já havia de ter sido libertado há muito mais tempo. Peço desculpa, é só uma interrupção, mas continua. Pronto, diz lá o que entendeste. Continua, continua. Se foi libertado por colaboração com as autoridades, é porque foi esse o entendimento, a despeito da posição do Ministério Público, que foi referido há pouco, mas não me parece relevante. Foi libertado, foi libertado. E, portanto, a decisão está tomada. E, relativamente à colaboração com as autoridades, eu não me sinto nada perturbado. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas a minha pergunta foi sobre o Luís Lipe Vieira, não foi sobre o João Almeida. Eu acho que o Altávio teve aqui uma grande precipitação, porque, por exemplo, não é por exemplo, é o mais importante, Rui Pinto vai começar a ser julgado a partir de setembro. Nada a ver com o Benfica. A ver até com o Sporting. Não com o Benfica. Mas, entretanto, esteve a colaborar com o Justiça, não é? É o que se diz. Não, não, não. É o que se diz, não é. Não, que esteve a colaborar com o Justiça. Esteve estará aqui, eu acho bem. Foi confirmado pela juíza. É claro, e eu acho bem, eu acho bem tudo o que seja ilicitude, independentemente dos métodos, e aí, quer ver, são, digamos, duas avenidas diferentes. Uma coisa é aquilo que pode consubstanciar um crime. A violação de correspondência, enfim, entre outros. Esta é uma das avenidas. E aí, Rui Pinto vai ter que se explicar. E, naturalmente, se infringiu a legislação, tem que ser punido. E depois há uma ou outra avenida. Não, tem de ser punido alto. Desculpa, tem de ser punido alto aí. Como assim? Porque o bem que o Rui Pinto fez à sociedade global, o bem que fez, tem de ser mais do que suficiente para que o Rui Pinto não passe nem mais um dia na cadeia. Não, não, não. Nem mais um dia. Era uma vergonha para Portugal. O senhor Rui Pinto pode voltar mais uma hora na cadeia. Mas um dia, por menos, vai ficar porque... Não, não, não. Desculpa, está livre. Ainda não foi livre. Está livre. Desculpa, Mariana. Está livre desde as 5 da tarde. Desde as 5 da tarde de hoje, que o Rui Pinto está livre. Pode sair quando quiser. Quando quiser. Sim, ainda não saiu na prática. Não, não, não. Mariana, vamos lá ver. A partir das 5 da tarde, há um despacho da juíza que diz o senhor Rui Pinto está livre. Eu agora saio lá quando... Mariana, eu saio lá quando... Para quem nos está a ver, que fisicamente Rui Pinto ainda não saiu da... Eu tenho de responder de outra maneira, Mariana. Se o Rui Pinto quiser sair às 5 da tarde ou às 5 e 2, podia ter saído. Já pode sair de cá, não é isso? Quanto quiser. Quanto quiser. O que eu estou a dizer é o seguinte... Vamos lá ver se deixa de cita. Quer dizer, eu saio daqui. Cometo uma ilegalidade qualquer, enfim. Não, não. Não, não. Cometo uma ilegalidade, mas a seguir faço duas ou três boas ações... Não é uma boa ação. Não estamos a falar de boas ações. Peço desculpa. Peço desculpa. Ó, Otávio. Ó, Otávio. Vamos lá ver se nos entendemos. Eu já te disse. A minha posição de princípio até está definida. Eu acho muito bem que se apure tudo. Tem a ver com o Benfica, tem a ver com outro clube, tem a ver com futebol, tem a ver com política, com alta finança, alta ou menos alta, seja aquilo que for. Nunca ninguém me ouviu dizer calce Rui Pinto. Não, pelo contrário. Agora, pelo contrário, esta é uma posição clara. Agora, eu acho que é excessivo, é abusivo, repito, em liberdade, colaboração com as autoridades, cuidado, o Benfica. Mas cuidado, o Benfica, porquê? Porque já foram desculpa... Porque, através do futebol, e através de outros... Sim, mas... Mas porquê não cuidar do Sporting? Porquê não cuidar do Porto? Porquê não cuidar do, sei lá... Porque até agora... Porque até agora... Porque o Benfica... publicamente, não há no público, documentos que comprometam o futebol com o do Porto e o suporte com o do Portugal em relação àquilo que se passa com o Benfica. Nós, só através dos meios, é que ficámos a perceber que o Benfica queria, em 2012, aumentar a influência, controlo sobre o poder, federação e os respectivos conselhos de arbitragem, poder político, meios de comunicação, mídia e judicial. Só através da divulgação dos meios do Benfica e que eu saiba... Foi o Benfica. E acho que o Benfica... Isto foi tudo através... Foi o Benfica. Então vamos partir do princípio que sim. Vamos partir do princípio que sim. Está a partir do princípio que o Benfica, neste momento, está em pânico, vá lá que tiveste o cuidado de separar a instituição... Não, a instituição não tem nada a ver com isto. Esquece. Mas o Benfica está... O que eu estou a dizer... Eu não sei se está, se não está. Quem cometeu alguma ilicitude e se foi no meu clube tem que ser responsabilizado. Esta é a minha posição do princípio. Portanto, agora, o que eu acho, desculpar-me-ás, mas acho... Quer dizer, a tua primeira intervenção imediatamente foco, Benfica, não me parece sensato. Mas é. Vamos... Dás-me licença. Vamos aguardar com serenidade... Já estamos a aguardar há tanto tempo com serenidade e não aconteceu nada. E não aconteceu... Mas vai acontecer... Nós já tivemos... Mas vai acontecer... Repara esta serenidade... Eu não estou a puxar para trás. Pelo contrário, eu estou a puxar para a frente. Estou a puxar. Estou a puxar para a frente. Já te disse, eu tenho uma objeção total e absoluta a tudo que seja ilicitudes. Detesto, odeio jogos subterrâneos. E é por isso que muitas posições que eu aqui manifestei e com vi imenso têm justamente a ver com essa matéria. E portanto, sinto-me no plano pessoal e também enquanto benficista benficista com seriedade nas análises sinto-me completamente à vontade. E portanto, repito, se há, se foram cometidas ilicitudes por parte do Benfica que venham a ser apurados o Benfica, dirigentes do Benfica que venham a ser apurados no decurso destas destas investigações ou outros processos quaisquer de Rui Pinto agora ao lado das autoridades, eu não tenho nada a obstetar pelo contrário. A dúvida que se coloca agora é se algumas informações não se realizemos a questão do Benfica. A dúvida que se coloca é se algumas informações que foram dadas por Rui Pinto à Polícia Judiciária podem ser aproveitadas no caso dos e-mails porque este processo em si não tem a ver com o caso dos e-mails. Jorge Amaral, o Porto, aplaude esta libertação? Porto aplaude, eu aplaudo e acho que toda a gente tem que aplaudir. Num país com um índice de recuperação muito alto como é o nosso infelizmente em que já foram dados muitos dinheiros para combater a corrupção e não foram bem utilizados e são sempre utilizados para outras coisas neste momento às 5 da tarde se calhar houve muito dinossauro que já virou lagartixa já anda a rastejar aí por muito baixo muito preocupado já baixou e de que maneira o seu ícone porque Rui Pinho certamente que vai por cá fora muitos podres toda a gente e seja de quem for seja de quem for e vamos aqui frisar que não falamos de instituições falamos de pessoas pessoas que se portaram mal nas instituições e essas têm que ser punidas por alguém com um cérebro fantástico não é? com um QI deslumbrante em que pôs cá fora coisas como a Isabel dos Santos por exemplo que ninguém passava e que iam passar toda a volta portanto acho que isto é um bem para a sociedade espero bem que as coisas não fiquem só pelas investigações mas que se vá ao fundo para todos nós possamos respirar um pouco melhor se tiver que ser alguém seja de que clube for e que se porte mal que leve agora há aqui um mal há aqui um contrasenso eu admito até que realmente que o Rui Pinho possa entrar ter entrado por via negativa na tal extorsão porque é isso o crime principal dos tais 90 é a tentativa de extorsão mas eles estão a estruquidinheira uma empresa que neste momento tem a sua conta de 8 milhões pinhorada por branqueamento de capitais está lá em cascas de bolha em que ninguém sabe qual aos negócios estamos a falar de uma empresa aqui e aqui tem que tirar se calhar o chapéu a Bruno Carvalho que ele foi que juzguou o contrato sabes o que é extorsão certo? não, não, não deixa-me acabar o raciocínio deixa-me acabar eu sei o que é extorsão deixa-me acabar o raciocínio a crime extorsão é crime seja que circunstança eu comecei por aí eu comecei por aí ele vai ser ele vai ser certamente punido por um crime que pediu mas ele depois também mandou outro segundo consta a dizer que não queria que era só para testar se isto é verdade ou mentira tentativa de extorsão tentativa de extorsão e depois se ele tiver que ser punido se ele tiver que ser punido por esta tentativa de extorsão que o seja que o seja agora que não se veja única justivamente o Rui Pinto neste aspecto mas veja-se a quem é que ele tentou fazer que tipo de empresa é que é quem é quem é que está por trás dela quem é que financia quais são os objetivos e depois tudo aquilo que este rapaz deve ter escondido de toda a gente mas se isto tiver que vir cá para fora espero bem que veja e que não fique escondido que se puna severamente para o país dar outra imagem que não tem neste aspecto da corrupção em tempos lá fora generalmente tendo em conta da forma como ao longo de todo este tempo o Benfica tem encarado o Rui Pinto esta deve ser considerada uma derrota para o Benfica na tua opinião a libertação do Rui Pinto sim claro que sim acho que estamos aqui a esquecer a esquecer de uma coisa vamos a ver quando se diz e falaram aqui que a instituição Benfica não tem nada a ver com isto então vamos a ver a priori se foi ele que andou a vasculhar as coisas do Benfica as pessoas que andaram a fazer isto era para benefício do Benfica ou não era? é isso que eu estou curioso de ver como é que estes campeonatos foram todos ganhos a que custos é que isto levou isto é muitos milhões que está aqui em jogo as pessoas não fazem isto por acaso fizeram isto para beneficiar um clube pronto e o clube quer queira quer não é suporte se os Boa Benfica eles não fizeram isto só para eles não interessa não tem nada a ver com o Benfica não tem nada a ver com o Benfica não tem é que coisa há aqui um facto há aqui um facto curioso andava tudo quando isto saiu não é assim assim é então é que és assim isto é uma altura que era assim os mentes se nós recordarmos que andámos aqui não é os mentes eram tudo mentira os cobertadores do Benfica não te autorizo mas tu és comentador do Benfica agora não fui sempre e tenho uma posição muito clara sobre essa matéria e sempre a dei e se é diferente da um oficial do Benfica não gostas de se interromper não me interrompes depois falas mas estás a ferir a minha morra vou dizer uma coisa dessas resumindo e concluindo estás a ferir a minha morra era tudo mentira de um momento para o outro já era adulterado já era adulterado não é bem aquilo que está ali a querer dizer agora há aqui um facto que parece-me ser importante quem fez isto e acho muito bem que ele seja solto e que as pessoas que fizeram isto não é para benefício próprio é para benefício de uma instituição ponto e acabou e é verdade por isso é que eu estou muito curioso se isto for tudo verdade se for tudo verdade não é o dinheiro que o Benfica andou a ganhar com isto dos campeonatos dos campeões disto e daquilo concorda que quem está em causa é Luís Clipieira e não a instituição Benfica como dizia o Otávio claro não só Luís Clipieira como também os Paulo Gonçalves como é que toda esta gente que andou a chafurdar por fora para objetivos claros isso é que não podemos separar as coisas está-se todo aqui a separar se isto for verdade isto foi para um objetivo que favorecei quem não é Luís Clipieira ou Paulo Gonçalves ou quem quer que seja é para beneficiar quem uma instituição Benfica isto é um facto se isto for verdade se for verdade se for verdade até não é é para o Luís Clipieira é para o Luís Clipieira o Luís Clipieira será o responsável mas vamos lá ver uma coisa deixa-me para beneficiar quem era o Luís Clipieira responde agora responde agora e há um juiz um juiz que escreve isto para responder à tua pergunta quem são responsáveis estas buscas aspas respeitam à suspeita da atuação de responsáveis da Sport Boa Benfica Sade que em conluio com personalidades do mundo do futebol e da arbitragem procuraram exercer pressão e influência junto de responsáveis da arbitragem e outras estruturas de decisão do futebol nacional tendo em vista influir na nomeação e classificação de árbitros neste ano isto é um juiz que diz tendo em conta as buscas que foram feitas ao estalho da luz tendo em conta os e-mails que foram divulgados portanto os responsáveis do Benfica não podem ser dissociados disto e já agora só mais uma coisa o Ministério Público nós falámos aqui do Ministério Público vamos lá por partes a procuradora do Ministério Público o Poço temos de dar uma alerta CM vamos fazer uma pausa no desporto para dar uma alerta CM este é um alerta CM está a lavrar há cerca de uma hora um incêndio nos moinhos da Foncheira na Amadora está a mobilizar perto de 50 operacionais no local em direto está o jornalista João Saramago boa noite João qual é que é o ponto da situação? o ponto da situação neste momento aqui nos moinhos da Foncheira no Conselho da Amadora é que os profissionais bombeiros voluntários da Amadora combatem então as chamas aqui numa zona de mato que devido ao relevo acaba por dificultar um pouco o trabalho dos bombeiros a operação é coordenada pelos bombeiros da Amadora mas também estão viaturas de outras corporações nomeadamente dos bombeiros de Belas que ainda há pouco passou uma viatura aqui junto da equipa de reportagem da CMTV estamos então aqui localizados numa zona a alguma distância do centro das operações onde os bombeiros da Amadora acabam por combater um fumo o fogo que se estende por uma área de mato de uma área vegetal aqui de vegetação aqui do Conselho da Amadora e que é uma área relativamente limitada e que contém bairros em torno desta área no entanto a informação disponível por parte da CMTV é que não existem habitações em risco devido ao deflagrar das chamas o incêndio continua então a lavrar há cerca de uma hora e a libertação de um fumo denso acabou por provocar o medo aqui junto da população da Amadora um concelho onde vivem cerca de 170 mil habitantes na cidade da Amadora então esta libertação de denso acabou por provocar o susto junto da população no entanto dadas as imagens que são possíveis a obter parece que neste momento as chamas continuam controladas por parte dos bombeiros voluntários da Amadora hoje foi um dia de calor em que as temperaturas estiveram altas e também ao final sobretudo ao final da tarde levantou-se o vento vento esse que ainda se faz sentir e que decorre em sentido cruzado o que acaba por dificultar o trabalho dos bombeiros o incêndio decorre então aqui nos muinhos da Foncheira na parte norte do concelho da Amadora as chamas então o incêndio labra em direção a sul e o fumo denso então acaba por se estender em direção ao resto da cidade da Amadora este é um incêndio que atinge uma área relativamente pequena de terreno aqui no concelho área essa que devido ao terreno ser bastante irregular e não haver acessos mais alargados acaba por dificultar o trabalho dos bombeiros trabalho que está a ser realizado por cerca de 50 operacionais de várias corporações não só do concelho da Amadora mas também de 130 fica o ponto da situação sobre este incêndio que está a lavrar na Amadora com a reportagem do jornalista João Saramago voltaremos à Amadora se assim se justificar mas para já voltamos ao tema sobre o qual falávamos antes deste alerta CM que se prende com a libertação de Rui Pinto há pouco Otávio recordavas uma decisão judicial que teve a ver com as buscas e aquilo que foi escrito nessa decisão porque para ti é uma prova da implicação do Benfica dos responsáveis da SAD do Benfica no processo dos imados quem diz isto não sou eu quem diz isto é um juiz de instrução que diz que o Benfica quis influir na nomeação e classificação de árbitros no mundo do futebol mas essa conclusão foi baseada no que? dos e-mails ou não? é evidente isto teve um a ver com as buscas que foram feitos nas centenas de e-mails ligados aos polos do Benfica que alegadamente terão sido divulgados pelo Rui Pinto mas há aqui uma coisa que as pessoas lá em casa não podem alegadamente sim claro legalmente é legalmente mas as buscas não existiam se não houvesse em vez não havia buscas eu não disse sim eu percebo eu percebo deixa-me só fazer aqui um ponto e muitas das buscas eram avisadas primeiro antes de se não chegar isso não sei há só uma coisa aqui é preciso saber perceber aqui uma coisa em relação às pessoas que lá em casa devem perceber isto é que foi dito na nossa peça que o Ministério Público opôs-se vamos lá ver o Ministério Público não foi a procuradora do Ministério Público essa é que sou pôs a procuradora só essa é que sou pôs porque o Ministério Público na sua totalidade vamos lá ver no despacho de libertação a juíza Margarida Alves se não me engano a juíza é que é Viegas mas já vou confirmar a juíza diz há uma carta do diretor do TSEAP em que lembra a colaboração do grupo Margarida Alves Margarida Alves Margarida Alves a juíza a magistrada que é a mesma que vai fazer o julgamento a procuradora que é Marta Viegas a Margarida Alves que é a juíza que vai julgar o Rui Pinto a partir do dia 4 de setembro tem início o julgamento transcreve ou põe no despacho de libertação uma informação do diretor do Departamento de Central de Investigação e Ação Penal do TSEAP do Dr. Albano Pinto em que Albano Pinto louva a colaboração do Rui Pinto a colaboração que o Rui Pinto tem feito com as autoridades e o comportamento dele mudou em relação às autoridades portanto o mesmo Ministério Público por um lado elogia o comportamento que o Rui Pinto está a ter e depois há uma senhora eu não quero acreditar mas a estrada que vai estar no julgamento eu não quero acreditar a estrada que se opôs é quem vai estar também no julgamento sim mas quem vai julgar o Rui Pinto é a Margarida Alves portanto essa senhora que o libertou é que o vai libertar eu agora eu não sei julgar eu não sei se essa senhora pode que em princípio está prevista também para ir ao julgamento não sei se poderá ser substituída porque não se percebe como é que o diretor do Departamento de Central de Investigação e Ação Penal elogia o desempenho e o comportamento do Rui Pinto e não se opõe em princípio não se opõe à libertação do Rui Pinto e depois vem uma senhora procuradora a dizer que se opõe àquilo porque há o perigo da continuidade da atividade criminosa não se compreende disto o Ministério Público toda a gente sabe que é uma estrutura hierquizada portanto há quem manda e há quem obedece mas depois há aqui uma senhora pelo meio que não ligou nenhuma àquilo que não se percebe isso não se percebe agora não mas fica-se claro que o Ministério Público tem duas opiniões em razão ao Rui Pinto rapidamente não pode ser porque a matéria é melindrosa desde logo à cabeça isto eu nem endeuso Rui Pinto nem o diabolizo que fica absolutamente claro segundo aspecto e fundamental sou a favor de transparência e de lisura em tudo em todas as áreas designadamente no futebol nunca tive nem nunca terei dois pesos e duas medidas o Jorge Amaral há pouco faz ali uma insinuação que lá saberá na base de quê que houve avisos relativamente às buscas bem eu não sei se houve se houve ao Jorge Amaral se houve eu condeno mas da mesma forma que até porque condenei quando o Presidente do Porto foi avisado e deu um salto para Vigo e portanto agora não sei se tu queres falar isso ou não mas seja o que for eu não tenho perdão 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 mas para a memória muito bem mas deixa-me dizer o seguinte eu não tenho nunca tive dois pesos e duas medidas nem que visado seja o meu clube os dirigentes do meu clube e tenho dado perdão e tenho dado provas disso e quer dizer relativamente à problemática dos mails aliás escrevi e é público uma crónica logo que saíram os primeiros mails todos sabemos vamos lá ver se nos entendemos todos sabemos que em colunio comunicação aliás as imagens foram transmitidas aqui foi a CNTV quem prestou esse grande serviço comunicação do Futebol Clube do Porto comunicação do Sporting reunidas num hotel aqui em Lisboa para definir a extremação de reza e portanto dizer não sei se foi o Rui Pinto se não foi mas até dou de barato que tenha sido o trabalho do Rui Pinto por exemplo no caso isto é no caso não foi ele pronto então se foi ele a minha vénia está absolutamente concedida dizer que eu fui crítico e muito crítico relativamente à posição oficial do Benfica aqui o Fernando tem razão eu vi responsáveis do Benfica nas televisões dizerem inicialmente é tudo mentira passado pouco tempo a titubear bem as coisas se calhar são verdade outras não são mas o próprio presidente do meu clube quando isto começou na última semana de abril de 2017 dá uma entrevista em outubro à BTV sobre este caso para mim a gestão do Benfica desta matéria foi péssima eu péssima e eu tive a oportunidade de o dizer e portanto como não tenho duas caras e não tenho uma avaliação fala-se numa pinto dourado e lá vai o malheiro e surgiu-se contra a pinto dourado se houver ilicitudes ou havendo ilicitudes no meu clube eu sou o primeiro a reconhecer e a criticar que fique absolutamente claro agora o que eu acho aqui é que não é de todo legítimo que centralizemos a questão no Benfica no Benfica e nos outros todos o Rui Pinto o Rui Pinto ainda agora me mandaram até nem sei quem foi agradeço até olha do do record aqui da casa o Rui Pinto a dizer que lamenta muito do que sabe do futebol clube do Porto por exemplo mas eu não quero com isto sacudir sacudir o tapete espera aí não quero isto tem que ter uma justificação Rui Pinto em relação ao futebol clube do Porto o Rui Pinto em relação ao futebol clube do Porto eu não quero mandar não não isso não é pertinho não não é para ti não é para ti em relação ao futebol clube do Porto o Rui Pinto em relação ao futebol clube do Porto limitou-se a divulgar entre aspas as tramóias que havia entre alguns dirigentes do futebol clube do Porto e fundos etc etc não há nos meios divulgados por Rui Pinto em relação ao futebol clube do Porto nenhuma tentativa de controlar a arbitragem controlar o poder político controlar o poder judicial para quê? com o único objetivo de ganhar jogos agora tu disseste aí uma coisa que o Rui Pinto não deve ser endeusado eu respondo assim o Rui Pinto nunca devia ter passado um minuto na cadeia aquilo que o Rui Pinto fez aquilo o Rui Pinto é um personagem que eu não conheço claro mas arrisca-se a ficar na história de Portugal como alguém que foi capaz de descobrir a careca a não sei quantos corruptos que se passeiam por aí e que nada lhes acontece isto não pode originar aqui uma vamos lá tentativa de extorsão a tentativa de extorsão a extorsão não se confirmou eu não sou o Rui Pinto aqui eu sou do bem-fica mas eu sou o real o Rui Pinto e não temos razão eu sou o real não temos razão alguma para duvidar daquilo que diz o advogado do Rui Pinto daquilo que diz o Rui Pinto quis apenas testar uma organização que eu não lhe vou chamar a mafiosa não lhe vou não lhe posso chamar mas que anda lá lá perto ou qualquer coisa parecida com esta limitou-se a fazer isso em relação a uma organização que anda na penumbra e que o homem sacava todo tentava sacar o mais possível dinheiro aos clubes portugueses porque o Benfica teve nas mãos da Doian o Sporting teve nas mãos da Doian o Sporting do Porto teve nas mãos da Doian o Benfica é um jogador que contrata por 6 milhões o caso do Alajon o caso do Alajon os sócios do Benfica que vão aos mails e percebam o que é o caso do Alajon com o Benfica põem os cabelos em pé aquilo que a Doian fez ao Benfica e aquilo que o Benfica teve de pagar por tudo isto por tudo isto o Reino Pinto como eu já lhe repito não pode não deve passar nem mais um minuto da cadeia sobre a pena desde a justiça portuguesa a ser uma eu estou de acordo vamos voltar certamente a falar sobre este tema mas para já olhamos também para o mercado de transferências o Benfica está confiante na contratação de Edson Cavani os responsáveis do Clube da Luz acreditam que as condições oferecidas ao avançado uruguaio estão perto dos valores necessários para fechar o negócio do longo processo negocial fez parte um telefonema de Jorge Luz ao avançado uruguaio a informação foi avançada ontem pelo jornalista brasileiro Benja este jornalista disse ter falado ao telefone com Jorge Luz nesta conversa o técnico confirmou que ligou a Cavani até quando pode o Benfica João Malheiro esperar por Cavani eu diria que ainda tem uns dias eu não conheço não conheço nem poderia conhecer o dossiê enfim os avanços ou recursos que porventura tenha tido até porque já há muito tempo que se fala neste caso a informação que eu tenho é que o Benfica nesta altura foi até ao limite enfim supresando todos os fatores o fator financeiro naturalmente o fator desportivo enfim tudo aquilo que rodearia a aquisição de um jogador deste GES desta estirpe e portanto isso eu sei o Benfica foi até ao limite das suas possibilidades e o assunto não está encerrado portanto se me perguntam Cavani vai ser jogador do Benfica eu digo não sei mas há uma semana dizia a mesma coisa se me perguntarem definitivamente não é eu digo não se pode dizer isso definitivamente é também não se pode dizer isso aquilo que podes dizer é que o Benfica já chegou ao limite já fez uma resposta final por Cavani e agora está à espera da resposta sim pode haver depois sabes como são estas coisas uma aresta zinhaca e uma aresta zinhaca lá mas nunca enfim com grandes com grandes desenvolvimentos para além daquilo que foi apresentado até agora ao jogador isso é indiscutível portanto o Benfica pretende o jogador que a dizer se alguém disser que isto não é verdade naturalmente está a mentir o Benfica quer que a Dani isso é absolutamente inquestionável vamos ver vamos ver agora eu penso com toda a honestidade penso que nos próximos dias para não dizer mesmo nas próximas horas será um dossiê encerrado um dossiê que já conta também com a intervenção de Jorge Jesus Otávio Lopes o próprio Jorge Jesus terá já confirmado também a um jornalista brasileiro que houve essa intervenção pode ser aqui um trunfo final do Benfica o prestígio que Jorge Jesus teve nos últimos tempos desde que passou pelo Brasil desde que ganhou praticamente tudo no Brasil desde que fez o Flamengo fez uma grande exibição contra o poderoso Liverpool o Flamengo bateu o pé ao Liverpool é evidente que o torno de Jorge Jesus pode ajudar a desbloquear muitas coisas poderá ajudar a desbloquear a situação de Cavani eu disse aqui na semana passada que o Cavani a possibilidade do Cavani vir para o Benfica eu acreditava em 5 2,5 falámos nisso e neste momento neste momento atenção que o futebol cada vez mais o que é verdade às 10 horas ou às 10 e meia às 10 e 40 as coisas evoluem de tal forma rápido que as coisas já não poderá assim mas neste momento arrisco-me a dizer que a possibilidade do Cavani vir para Portugal andará nos 3,5 etc há quem diga aliás houve uma fonte que me mandou aqui uma coisa mas ainda não tive a possibilidade de confirmar que já inclusivamente haverá passagens aéreas marcadas hotel marcado para o Cavani eu recebi tantas mensagens até recebi peço desculpa até recebi áudios áudios mensagens de alguém dizendo fulano tal disse que vinha e outros que não vinha o hotel é X é o que anda por aí a circular mas espera aí quando eu digo que passei de 2,5% para 3,5% é porque fiz uns telefonemas e não é isto que eu estou a referir o fato de ter vindo a público eu mantenho os 2,5% o fato de ter vindo a público que o Jorge Jesus ligou ao Cavani é repara se fosse o Jorge Jesus de 2009 a ligar ao Cavani o Cavani quem? desligava o telefone agora já não é assim agora já não é assim quando o Jesus vai ao telefone para falar com alguns para falar com alguns jogadores atende-se porque é o Jorge Jesus porque neste momento o Jorge Jesus o Cavani o Cavani de 2009 tinha um aeroníaco o Real Madrid mas na semana passada o que fizeste foi de 0 a 5 0 a 5 2,5% depois o telefonei mas também fez para outras fontes eu também era as 2,5% eu também era as 2,5% já subiu 1% que já sabe o hotel dele não, não, não é mais 1% e o quarto? em 3,5% o hotel já sabe o hotel já sabe agora respondendo diretamente à tua pergunta é evidente que o Jorge Jesus é um trunfo para qualquer jogador que esteja por aí que o Benfica queira Jorge Amaral este é um daqueles casos que é como São Tomé é ver para querer é uma telenovela que a gente não sabe quando é que vai acabar quando vai acabar temos que ter que haver um fim como é que vai acabar e o fim como vai acabar é na próxima semana é até outubro é uma telenovela que a gente não sabe ou mais que não tem clube exatamente pode ser exatamente é uma telenovela que a gente não sabe como é que vai acabar sabe que tem que acabar rápido agora o fim é muito discutível tudo é possível acredito que tudo seja possível depende das propostas que ele tiver na mão acho que o facto do treinador se eventualmente vamos por o caso do treinador do Benfica ligou-lhe e o treinador do bairro ligou-lhe quer dizer ele pode ficar dividido na mesma se o treinador do Manchester City por acaso lhe ligou também eu também te gostava de ter aqui e tal também pode ter o seu peso portanto é tudo muito subjetivo para mim tem a ver com a parte financeira acho que a parte financeira é importante o clube onde ele possa sentir alguma estabilidade que possa efetivamente jogar o ano passado ele não jogou tanto quanto queria nem marcou tanto quanto gostaria certamente portanto acho que vou por ele não em 10 os 2 e meio é mesmo em 5 não é? e tudo pode acontecer é um ponto de interrogação tanto pode estar agora já num hotel escondido e ser apresentado se calhar na segunda-feira aparecer como pode estar a ir a viajar sei lá para o confim do mundo é uma incógnita Fernando o Benfica tem pressa mas Cavani nem por isso é um jogador livre a partida terá mais do que uma possibilidade é natural que mesmo tendo já uma proposta formal e aliciante do Benfica te espere para ver se alguma alternativa aparece? antes de mais quero deixar aqui bem claro se vier para o futebol português fantástico se for para o Benfica fica um bocado triste mas recebe se vier para o Benfica se vier para o Benfica recebe um jogador fantástico da minha opinião agora acredito que o Cavani possa estar à espera não como se andou para aí a dizer quero ao Bayern Liga quero ao Real Madrid quero a Manozin se calhar como apareceu os leads e essas coisas e ele não me interessa o tipo desses clubes se aparece um Real Madrid e os Estados Unidos por exemplo e os Estados Unidos que é outro tipo de projeto não tem nada é mais em termos financeiros do que a trocar-se ir para os Estados Unidos se aparecer clubes dessa do meada ou China ou Arábia entre os dinheiros por favor está bem mas eu nem já tenho nem já tenho eles até alguns mercados se aparecer não tenha a mínima dúvida se aparecer um Bayern Liga acho que o Grêmio que também eu queria o Brasil mas isso está terminando não tem qualquer possibilidade se aparecer clubes desses chega facilmente aos valores que ele quer não tem que andar aqui a forçar um bocadinho a esperar não vou assinar ainda para ver se o Benfica dá mais mais 500 ou mais 600 ou mais 600 agora fica aqui claro se vier fantástico para o futebol português agora não me acredito sinceramente neste momento se ele vier para aqui que tenha como se andou aí a falar os melhores clubes da Europa atrás entende? clubes da Europa não de nomeada de nomeada com o voto a frisar os Real de Madrid os Barcelonas clubes desses porque é que não vão buscar um jogador com esta categoria é estranho não é? acho que aqui é um fator estranho porque é que não o vão buscar está livre está livre é fácil o Casillas também estava livre vai parar o foco do Porto mas o Casillas tinha 37 ou 36 anos está bem e o Casillas foi escorraçado foi escorraçado do Real Madrid e apareceu uma equipa não sei onde para os Estados Unidos e ele também não quis ir ter ido para outros clubes estava aqui ao lado estava em Madrid estava lá no aeroporto vindo para o aeroporto então vai para o Cadáli e vai para o Atlético Mineiro queres ver? vai para o Brasil está ao lado do Uruguai e vai para o Brasil mas se calhar o Casillas veio para aqui se calhar o Casillas veio para o foco do Porto porque se calhar não lhe apareceu os Barcelona Barcelona não mas as Juventus olha o Barcelona chegou uma chespa está bem está bem se aparecesse ele e eu não vinha para o Porto esqueça lá o Jonas o Jonas o Valencia não quis e deu-se o que aconteceu em Portugal o Valencia não quis o Benfica apareceu o Barcelona ou o Real Madrid ou o Bayern de Munique não apareceu o Benfica e o Benfica nessa ideia do Fernando o Benfica tem condições para competir com uma proposta de um grande clube europeu? seguramente não se a tua noção de grande clube europeu são clubes tipo o Real Madrid Barcelona Bayern de Munique vou para aí vou para aí Juventus portanto clubes os dois baixos não esse nível não tem seguramente que não tem agora ele pode não querer jogar nessas ligares pode não querer jogar claro ele vai jogar também por esta ou por aquela razão não importa qual é barreiras língua disto daquilo não sei suponho que língua não está em França e tal mas enfim não há muitos anos em França mas ele sabe quer dizer o que me parece é que é um jogador que chegou a uma fase da sua da sua carreira que ao contrário do que já ouvi aqui enfim que é tão legítimo quanto aquilo que eu vou dizer mas acho que a grande preocupação dele não é o dinheiro e não é o dinheiro não é não é não é não é é um país muito bom a minha opinião neste momento continua a achar que ele era um grande jogador é um grande jogador apesar desta tal época não lhe corre bem mas ele agora posso me enganar como é não olha para esses clubes para os Real Madrid nem os Juventus não tem que olhar aqueles clubes de segunda linha que estão na Liga dos Campeões e que não há possibilidade de ser o Inter o Stottem é todo esse tipo de equipas de segunda linha com capacidade financeira e que podem almejar a ele estar lá perto agora no primeiro de primeira linha eu tenho muita dificuldade em acreditar que lhe apareça o que já mantém sem córrego um jogador de nível de nível de nível altíssimo não pode ser esses clubes assim para ir buscar um jogador livre só por aí o Benfica continua a estar confiante de que vai garantir Cavani já garantido está Everton Cebolinha e numa transferência com polémica à ministra Jorge Jesus e o Benfica podem ser severamente punidos devido ao tuponema Cebolinha é esta a convicção de um jornalista brasileiro o Rodrigo Castecino defendeu na Fox Sports que caso comprove que o técnico pediu ao jogador para não jogar a final do campeonato da Ux deve haver uma punição Rodrigo Castecino defendeu que o Grêmio deveria levar o caso à FIFA é um caso que vai estar em destaque nesta Liga e também vamos mostrar os dois golos de Cristiano Ronaldo que hoje foi afastado da Liga dos Campeões a seguir uma curta pausa até já cada vez que tocamos no cabelo passamos impurezas oleosidade e bactérias remova-as com o Linic Man limpeza profunda que remova caspa e as bactérias do dia a dia enquanto mantém o cor cabudo saudável Linic zero caspa nada a esconder Chance Plus o seu intermediário de crédito a grande celebração da cozinha está de volta a Mesa dos Portugueses é um concurso nacional aberto a todos os amadores da nossa boa gastronomia partilhe a sua melhor receita e mostra Portugal inteiro os sabores da sua família e da sua região a melhor receita pode ser sua participe já em www.amesadosportugueses.com no continente os preços são sempre baixos e esta semana não é exceção 35% de desconto direto em toda a marca Boicos e 30% de desconto direto no azeite galo o que rende é ir ao continente hoje mais do que nunca é fundamental ouvir bem faça um exame auditivo gratuito na acústica médica temos uma oferta para si e se preferir vamos a sua casa ouça ou goxa ligue já 800-500-222 e melhora a sua audição vai ficar a ouvir bem com o MultiPlus aumentamos nossos ganhos reales até 50% limpito, limpito senhoritas abregas oh Raminhos porquê estás a falar em espanhol? BadClick é tudo teu na Rádio Popular os descontos são impossíveis de superar não bercas até 19 de agosto os descontos inovatíveis até 40% em smartphones informática TV's pequenos e grandes a tecnologia é para todo narrado popular a grande celebração da cozinha está de volta a Mesa dos Portugueses é um concurso nacional aberto a todos os amadores da nossa boa gastronomia partilhe a sua melhor receita e mostre a Portugal inteiro os sabores da sua família e da sua região a melhor receita pode ser sua participe já em www.amesadosportugueses.pt só há uma marca que marca todos os momentos da minha vida e curiosamente é a marca que tem sempre os preços mais baixos venha a descobri-la na feira de produtos Continente e aproveite iogurte líquido Continente vários sabores por 1,18€ e ainda o oves de sol do classe M Continente por 1,39€ o que rende a ir ao Continente entre numa onda de 9 jogos todas as quintas-feiras com as estreias casimusalverde.pt Liga-te ao melhor do verão E para os clientes nós o verão é ainda melhor Chegou o especial clientes nós com grandes descontos todo o ano em smartphones e muito mais Aproveita o Samsung Galaxy S20 por menos 180€ Nós Vamos ficar ligados Cada vez que tocamos no cabelo passamos impurezas oleosidade e bactérias Remova-as com o Linic Man Limpeza profunda que remova caspa e as bactérias do dia-a-dia enquanto mantém o cor cabudo saudável Linic Zero caspa Nada a esconder Você está aqui O árbitro assinalou o penalti para a equipa francesa por falta de Betancourt uma decisão que foi validada pelo vídeo-árbitro e que gerou muitos protestos da Juventus Na conversão Memphis Depay atirou à Panenka para o 1-0 Vamos ver mais uma vez o penalti batido por Memphis Depay 1-0 no marcador para o Lyon A Juventus conseguiu empatar já perto do intervalo por intermédio de Cristiano Ronaldo novamente um penalti novamente com muitas críticas desta vez a beneficiar o campeão italiano Cristiano Ronaldo pôr na bola e devolveu a esperança à Juventus Já na segunda parte aos 60 minutos grande momento da Cristiano Ronaldo Um golaço do craque português que matou fora da área o pé esquerdo não deu hipóteses ao também português António Lopes a Juventus venceu mas o resultado foi insuficiente está fora da Liga dos Campeões a equipa de Cristiano Ronaldo cai nos oitavos de final apesar dos dois golos marcados do internacional português que assim não vai estar em Lisboa na fase final desta competição que hoje regressou depois de cinco meses de paragem Também hoje o Manchester City de Bernardo Silva João Cancelo eliminou o Real Madrid da Liga dos Campeões os ingleses voltaram a vencer os espanhóis por 2-1 o Manchester City adiantou-se no marcador logo aos nove minutos erro de Varane que perdeu a bola para Gabriel Jesus o brasileiro fez o passo para Sterling que fez 1-0 já sem o guarda-redes na baliza o Manchester City já tinha vencido na primeira mão o Real Madrid ainda chegou ao empate aos 28 minutos golo de Benzema uma grande jogada de Rodrigo pela direita fez a assistência para Benzema o avançado francês de cabeça marcou o 1-1 o Manchester City voltou a ficar na frente do marcador graças a mais um erro de Varane mau atraso do defesa central tentou atrasar para Courtois a bola sobrou para Gabriel Jesus que aproveitou para marcar o 2-1 final Bernardo Silva e João Cancelo seguem em frente na Liga dos Campeões olhamos agora para um caso do futebol português mas fora dos relevados Rui Pinto vai ser libertado o coletivo de juízes que vai julgar o pirata informático no campo da justiça decidiu a libertação de Rui Pinto que terá sido responsável pela espionagem ao Benfica a polícia judiciária foi notificada para libertar Rui Pinto o Ministério Público opôs-se à libertação do pirata informático a procuradora Marta Viegas pronunciou-se contra a alteração da medida de equação por sua vez a juíza Margarida Alves justificou a libertação com a contínua e consistente colaboração com a polícia judiciária e o sentido crítico do criador do Football Leaks o pirata informático estava em prisão domiciliária no anexo junto à polícia judiciária desde abril vai ser julgado em setembro por 90 crimes incluindo sabotagem informática a assado do Sporting e tentativa de extorsão ao fundo de investimento do OMSports agora no mercado de transferências é mais um reforço para Jorge Jesus Everton Cebolinha vai mesmo ser jogador do Benfica o acordo entre o Clube da Luz e o Grêmio já está fechado o extremo brasileiro deve chegar a Lisboa no início da próxima semana segundo o Jornal Record o Benfica vai pagar 20 milhões de euros e dá ao Grêmio 15% da mais-valia de uma futura venda esta porcentagem foi uma cedência de Luiz Felipe Vieira o Grêmio tentou esticar os valores ao máximo e jogou com um alegado interesse do Everton o técnico do Clube Inglês Carlo Ancelotti chegou mesmo a telefonar a Cebolinha pesou a vontade do jogador que acredita que o Benfica é o clube certo para dar continuidade à carreira também devido à oportunidade de ser treinado por Jorge Jesus as negociações foram fechadas na noite de ontem Jorge Jesus e o Benfica podem ser severamente punidos devido a